O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ai, ai, ó, vou vir, opa, já consegui mais um item. Qual item que você conseguiu? Um item, uma calça aqui, mais uma espada. Nossa, eu tô ficando forte, hein? Ó, eu tô tentando pegar a armadura que é imortal aqui do Inca, né? Tá, vai pegando, será que isso aqui explode? Ó, veio o Hellozíssimo George. Não, Hellozíssimo George. Eita. Ah, não, 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 para, para. Toda hora que você faz isso, acontece alguma coisa. É o melhor que o outro. Nossa, que knockback 33. Parece que alguém vai voar, hein? Parece que alguém vai voar. Não, não, ninguém vai voar aqui, viu? Uh, consegui aquele machado. Machado Inca. Nossa, eu tô conseguindo tanto item bom, sério, mas tanto item. Mas espera. Gente, vocês sabiam que eu e o Lopers temos um grande sonho aqui no YouTube? Sim, qual que é esse sonho? O nosso sonho, pessoal, é chegar em um milhão de inscritos. Então, se você acabou de chegar aqui nesse vídeo, ainda não é inscrito, é só você apertar nesse botão vermelho aí abaixo, inscrito, inscreva-se. E ativa o sininho das notificações também, pra vocês receberem todas as novas aventuras, né, Lopers? Sim, ativa o sininho, porque está saindo mais de 10 vídeos todos os dias aqui no canal. E se você já é inscrito aqui, pessoal, é só você deixar o joinha no vídeo, porque ajuda também muito, muito, muito mesmo, né? E é como o Lopers falou, a gente posta vários vídeos todos os dias. Vários vídeos e outra coisa, eu já vou fazer pote e derrotar aí o seu totem. Tá bom, pode vir então. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir que eu tô esperando, pode vir. Quero ver se você é tudo isso, quero ver. Eu sou tudo isso e mais um pouquinho. Então, tá bom. Aqui. Uou, 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 uou. O que é isso aí? Separa, hein, você para. Uhul, uhul. O quê? Você não tá imortal, você não tá, você não tá. Não, você tá imortal. Tchau. Oh, não, não, não. Vai explodir seu totem, você vai perder. Não vai, não vai. Não. Ah, não, essa espada não vale usar. Quem foi que disse que não vale? Não, essa espada não vale porque ele impõe os itens. Quem foi que disse? Ah, tá roubando, tá roubando. Tá roubando, se tá no jogo pode usar. Tá roubando. Você é cheio dessas, né, cheio dessas. Ai, 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 não. Pronto. Aqui, já vou fazer continuar minha pote. Ficou triste, né, Lopers? Você ficou triste, né? Você vai ver, vou destruir todo o seu totem. Ficou tristinho, ficou triste. O que é isso? Vou destruir todo o seu totem. O que você tá fazendo? O quê? Não tô fazendo nada. Sai daqui, sai daqui. Perdi meus itens de novo. Perdeu? Ah, que você morreu. Não, por que você perdeu seus itens? Eu não sei. Eu acho que quando eu derroto com essa espada, sai o Kip invento ali. Se você morrer também, já sabe, né? Vai perder todos os seus itens. Aham, eu nunca vou morrer. Ainda mais pra você, né, Lopers? Ai, ai. Ó, já vou pegar aqui. Uh, olha que veio. O que veio? Me conta. Não sei. Ih, vocês... Olha que veio aqui. Não, não veio nada. Veio muita coisa. Ó, vou jogar lá embaixo pra você ver. O que que veio? Olha lá embaixo, ó. Olha lá embaixo. Que isso? Não. O que que você fez? Eita, eu tô muito alto. Eu tô na coordenada 700. O que que você fez? Eu tô voando. Não, 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 não. Você tá onde? Não sei, não. Nossa, ali que aconteceu. Eita. Pega aqui. Ai, sai pra lá. Tá. Agora o que eu vou fazer? Opa, não vai chegar. Não chega. Ai. Não, foi quase. Uh. Ih, mas não adianta. Eu não tomo mais dano de você, não. Será que não chega mesmo? Não chega. Será? Será? Que isso? Ih, eu trouxe o gol. Foi teleportado. Como assim teleportou? Não sei, é trollagem, talvez. Não, não é trollagem. Será? Você não sabe. Ah, eu tive uma ideia. O que? Onde você foi? Ah, eu tenho que ver aqui. O que é isso? Vai ficar explodindo tudo agora. Cai no voo de lá. Cai no voo de lá. Não, 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 não. Ih. Ah, não, ele saiu. Não, eu caí. Não, não. Ah, foi quase. Ih, coitadinho. Ó, eu vou explodir tudo aí, hein. Tá bom, pode explodir. Pode explodir. Não. Sai, sai daqui. Não vale dar bola aqui, não, hein. Ó, não vale. Sai daqui, sai daqui. É proibido dar bola aqui, ó. Olha quem será que chegou no seu cubão. É agora. Olha a vitória se aproximando. Sai, 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 sai. Não. Sai. Ah. Tan, 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 tan. Ah. É agora. É agora. Quebraram tudo. O que é isso? Foi teleportar de novo, parece. Ah, perdeu todos os itens de novo. Ah. Vou pegar. Ah. Olha que eu ganhei. É agora. É agora. Não, não. O que você ganhou? Tan, 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 tan. Vai pra fora. Vai pra fora. Parar. Ih. Tô quebrando tudo. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Ai, corre, corre. Não, não, não. Joguei. Joguei 2x1. Ah, como eu jogo muito. Tan, tan, tan. Nossa, ganhei muito e tem bom. Sério? Sério? Aham. Muito e tem bom. Aqui. Nossa, agora eu vou ficar forte. Agora eu já tô forte. Eu já tô muito... Vou abrir mais Lucky Block, tá bom? Tá, pode ir abrindo aí. Tranquilo. Olha quem que veio aqui. O Hellos. Esse Muti Hard. O Hellos. Esse Muti Hard. Opa. Nossa, olha essa espada. O que que aconteceu? Olha essa espada. Ela é boa? É muito boa. Nossa, viu? Diamante. Maçã. Hamburgão. Você conhece esse hamburgão aqui? Ah, não. Não, tudo menos esse hamburgão. Esse hamburgão é bom? Não, não. Tudo menos ele. Olha, eu tenho item pra explodir o seu totem. Eu vou... Mais um item. Eu perdi meus itens. Ih, tudo? Caiu no void. Pera aí. Pega aqui. Guarda esse item aqui dentro. Nossa, eu tô ficando forte, hein? Por que que meu Keep Venture tá desativado? Não tá desativado. É quando você usa aquela espada lá e desativa. Você usa a espada em mim. Mas em mim? Ah, mas eu já não sei. Não, mas funciona em todo mundo. Tipo, eu acho que desativa deu jogo. Não, não, não. Só que ao mesmo tempo ali, você tinha me derrotado e eu não perdi meus itens. Eu não sei o que que faz perder os itens. Então, e agora eu perdi. E agora vai ter que pegar item de novo. Vou vir aqui. Ah, mas eu tô sempre careta. Não vou conseguir quebrar rápido os blocos. Eu de você eu tomaria cuidado, viu, Lapers? Ah, eu de você que tomaria cuidado. Não, você tá muito mais fraquinho do que eu. Quero só ver... Não, perdi tudo. Ah, não, não perdi, não. Perdeu agora. Perdeu agora. Perdeu agora. Não vem, não vem. Não vem. Não vem da pena. Não, mas só que você tomou um killockback. Tá correndo por quê? Vai cair no void. Vai cair no void. Só fica correndo. Tomou killockback também. Não. Sai. Eita, o que que explodiu aí? Não sei. Tá explodido tudo. É agora. Não, eu caí no void. Vai cair no void. Ah! Não. Ih! Não, me aguarde, me aguarde. Caiu no void. Caiu no void. Ai, ai. Espera um pouquinho. Espera. Isso aí não vai explodir. Não adianta. Tá travando tudo. Para. Mas não é pra explodir. É só pra eu conseguir chegar no seu cubão e entrar dentro dele. Entendi. Tô pegando aqui blocos de lucky block. Parece que alguém tá com pouco bloco, hein? Ah, me aguarde. Ai, eu caí. Sai. 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 Sai daqui. Sai. Sai daqui. Sai. Que que é isso aí? Que que é isso? Sai fora. Sai pra lá. Sai. 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 Sai você. Sai fora. Vou quebrar tudo. Não. É agora. É a minha chance. É a minha chance. Não. Eu teleportei. Que isso? Eu acho que explodiu o meu cubão inteiro. Não. Que que você fez, Lopes? Quero ver você subir agora. Se você não tem blocos pra chegar lá em cima. Eu estou indo pro seu cubão agora. Aproveitar que você tá perdendo tempo em baixo. Eu tenho algo melhor do que os blocos. Ai, tá tudo furacado. Não, eu também tenho. Que é, sabe o quê? Cheguei. Cheguei. Tô quebrando. Tá quebrando, não. O que tá quebrando é eu, seu totem. Tem uma espada aqui. Quebra rápido. Vou quebrar em segundos. Ah, não. Eu teleportei. Não, tá bom. Tá bom. Por que eu não teleportei? Você que teleportou que eu sei. Não, eu teleportei. É sério. Nossa, eu tenho... Não. Eu tenho um peco de bloco. Não, como que eu fiz isso? Ah, não é possível. Sério, não é possível. O que você fez? Eu caí sem querer. Caiu sem querer. Era pra tempelada. Ninguém cai sem querer. Aqui. Três, dois, um. Ganhei. Ganhei. Ah, não. Ah, não acredito. Ganhei. Ganhei. Não acredito. Não, vem ver, vem ver. Ganhei. Eu vi já, eu vi. Vim. Vai pra longe. Vai pra longe. É, você nunca vai conseguir vencer o Inca. É, o Inca dessa vez deu mais sorte, hein. O Inca deu mais sorte. Mas, bom, pessoal, essa foi a aventura do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.